Aleluia Esses dias o Senhor me abençoou E aos meus inimigos Ele derrotou Senaquerib pensou que era maior E me afrontou pensando que eu estava só Mas de joelhos eu clamei em oração E ao meu Deus eu fiz a minha petição E disse a ele que a nação de Israel Necessitava do maior que é rei do céu E Deus que não dá sua glória a ninguém Entre seus anjos escolheu apenas um E este mesmo anjo forte destruiu Entre os assírios cento e quenta e cinco mil Mas esses dias Deus me permitiu ferir E não entendo o que Ele quer de mim Minha esperança já se vai e não tem cura Mesmo orando não me aparece ajuda Tudo acabou agora acho que é o fim Estou ouvindo um ruído E a porta se abrindo Será que é alguém vindo Com uma cura pra mim É o profeta Isaías Deus lembrou-se de mim Fala logo profeta Eu preciso ouvir Assim diz o Senhor Põe a tua casa em ordem Porque morrerás e não viverás Uma parede e nada mais A executura lhe restou Uma parede e um coração Moveu a mão do grande eu sou Senhor meu Deus tu sabes onde tenho andado E que meu coração do mal tenho guardado Tua verdade é a minha direção Em teus caminhos tenho andado em retidão Volta Isaías e diz a Ezequias Eis que acrescentarei aos teus dias Mais quinze anos E isto te servirá da parte do Senhor Como um sinal de que o Senhor Cumprirá esta palavra que falou Quando Deus quer estabelece as leis E as revogar Em suas mãos controla a história De quem se encontra totalmente ao seu dispor Ele levanta da saúde e da vitória E faz promessas pra restaurar o coração Ele tem praça e tem projetos de vitória pra você Pois Ele manda no passado, no presente e no futuro Ele quem controla a máquina do mundo Quem é que pode a sua mão perder E se Ele é grande Por que será que você fica preocupado Se você tem um Deus tão grande do teu lado Que faz os seus dias sendo multiplicados Até a morte Ele vai retroceder